E olha, hoje no quadro Língua Portuguesa nós vamos descobrir qual a forma correta de dizer que você está aqui nos assistindo, viu? Será que devemos dizer, gente, assistir o programa ou assistir ao programa? Qual é o certo? Qual é o errado? Será que tem alguma situação em que a eu vou usar cada uma dessas duas formas aí? Eu já tive essa dúvida, viu? A gente vai ter uma professora muito especial nos próximos dias, é a professora Julie Monicelli, ela que vai esclarecer essa dúvida para a gente, olha só. Olá! Afinal, qual é o correto? Assistir ao programa ou assistir ao programa? Assistir com sentido de ver rege a preposição A. Portanto, o correto é assistir ao programa aqui em casa, ou seja, eu vi o programa aqui em casa. No entanto, o verbo assistir possui outros sentidos, como de auxiliar, morar. Com sentido de auxiliar, não há necessidade da preposição A. Por isso é correto dizer O médico assistiu o paciente, ou seja, o médico auxiliou o paciente. Já com sentido de morar, vem após ele a preposição EM. Exemplo, eu assisto em trindade, ou seja, eu moro em trindade. Compreenderam? A regência do verbo assistir vai depender do sentido que lhe é atribuído. Até mais! Até mais, então, professora. Isso aí, bem esclarecido, né, galera? As duas formas estão corretas, depende ali da circunstância, depende daquilo que a pessoa quer dizer, né, Marina? É isso aí. Então, sempre quando você for falar, assistir um programa, um jogo, então é ao, né, porque sempre pede essa preposição A, e aí depois junta com o artigo ali que vem antes do sujeito que você vai colocar, então fica ao. Tá esclarecido, então? O professor explicou ali com exemplos que a gente adora, né, o Yuki, porque fica mais claro aí na nossa mente, né, o significado e o sentido da palavra assistir. Muito bacana mesmo, acho que ficou super esclarecida essa questão, viu? Gostei bastante também, e amanhã a professora volta para tirar outra dúvida do pessoal de casa, e nós aqui também, né, porque a gente aprende todo mundo junto.